Olá, bom dia meus amigos, estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo para o canal plantaterapia RD. Hoje nós vamos fazer a poda de três plantas rosa do deserto e eu quero que vocês fiquem comigo do começo até o fim para aprender a fazer poda, que eu vou dar as dicas para quem serra a poda e como é feita a poda. Para quem não sabe, agora é o momento, é a oportunidade para você aprender, porque eu vou logo dizendo para vocês, vocês não tenham pena de podar, porque a poda serve para ela florir mais, em mais galho, botar mais flor. Aí ninguém pode ter pena e nem medo de podar, porque é saúde para a planta de vocês. Aí eu vou logo falando para vocês que quem está chegando agora, que não é inscrito no canal, se gostar desse conteúdo, que se inscreva no meu canal, para meu canal crescer mais rápido. Aí eu vou fazer a poda dessas três plantas e vou dar dicas. Fico até o final do vídeo e vamos para o vídeo. Vou mostrar para vocês aqui o que eu preciso, a faca e o álcool para limpar. Para não entrar fungo, bactéria na planta. Então nós temos que limpar bem limpinho, com papel higiênico, pode ser papel toalha, pode ser uma toalha bem limpinha. Pronto, está limpa. Agora nós vamos cortar ela. Vou lhe explicar bem aqui. Isso aqui é um enxesto, já é uma matriz, um enxesto de uma rosa vermelha de buquê, muito linda. Eu fiz a poda nela, ela tinha dois galhos, aliás, três galhos. Aí vieram mesmo três galhos. E eu não quero que ela fique assim, eu quero que ela fique uma copa arredondada, com muito galho. Quando a gente faz assim, que ela não responde com mais broto, só com um de cada galho, a gente refaz a poda novamente. Aí ela vai vir com mais galho. Aí eu vou cortar. Ó, vocês estão vendo esses pontinhos? Esses pontinhos que tem aqui, esse sorrisozinho? Isso aqui é a gema de brotação. Aonde vai sair os novos brotos? Como ela não saiu do tanto que eu queria, agora eu vou podar ela aqui. Tem um broto, uma gema aqui, tem outro aqui do outro lado, e eu vou podar ela bem aqui. Pronto, cortei. É esses galhos aqui que eu vou fazer. Vou plantar, para fazer outras mudinhas, outras plantas. Aí esse aqui eu vou fazer bem aqui. Sempre eu gosto de fazer o corte diagonal, que é para quando a água bater aqui, não acumular. Se você, no verão, você pode botar a canela. Mas no inverno, a gente bota mais é cola, sela com a cola. Eu não uso canela, porque a canela você bota aqui, é um pó. E quando bate água em cima, ela desmancha, não tem proteção. A cola não, na hora que você sela, já pode molhar, não tem nadinha. Esse broto aqui, maior, a gente corta ele mais alto um pouco. Que é para fazer a copa. Sempre o lugar do meio são mais altos. A gente deixa o lateral mais baixo. Aí, se vir dois em cada um, dois brotos, aí vai para seis. Se vir três, aí vai para nove. Aí já fica de bom tamanho. Aqui a gente enxuga a seiva. Aí vem com a cola. É coisa faça. Não dá nem um trabalho, ó. Você vem com a cola, bota um pinguinho, espalha aqui em cima. Outro aqui, torna a espalhar. E outro aqui no outro galo. Espalhou, pronto. Tá apaldada. Eu sempre gosto de colocar um saquinho de geladinha. Aqui a gente chama geladinha, aqui no Piauí. Eu coloco, assim, um saquinho. Porque não resseca as pontas, que o sol tá muito quente. E tem acontecido já, não, eu não tenho botado. E secado as pontas, desidrata. Aí fica, demora mais para brotar. Tem caseão que precisa a gente cortar novamente. E botar nessas estufazinhas aqui. Aí ela não vai secar, não vai desidratar. E aí vai nascer mais ramos. Eu vou botar nesses outros dois também. É porque eu vou ter bem aqui. E com um andando para um lado e para outro. Aí caíram daqui. Mas depois eu vou colocar. Pronto, tá feita a poda nessa aqui. Ela raiva, no mesmo lugar que ela tava, no sol. Não precisa você botar na sombra. Só se você encher. Mas só a poda não precisa fazer nada. Só cortou e pronto. Selou e botou as tujas e bota no sol. Como agora... Essa tá pronta. Agora nós vamos para outra. Como nós vamos fazer em outra. Aí eu vou ter que limpar a faca novamente. Toda vez que você estiver fazendo um procedimento. Qualquer coisa numa planta. Que você ir para outra. Se ser cortando. Você tem que limpar a ferramenta. Essa daqui. Essa tá aqui. É uma rosa simple. Mas ela é de buquê. E ela bota flor. É florífica. Aqui eu fiz um enxesto desse lado. Da Júlio César. Já tá bem grande. Já tá florando. Aí eu costei. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aí eu costei. Olha aí. Já tá vindo dois brotos. Esses dois brotos aqui. E é da Júlio César. Tá bem aqui na placa. A planta linda. Perfumada. E esses dois galhos aqui. São da Simp. Que é bem florífico. Agora eu vou fazer a poda. E vou esperar. Que venha mais. Mais broto. Se não vir. Eu posso até resolver. Pegar uma planta bonita. E botar nela. Ela não é. Ela é simples. Mas não é muito feia não. Olha aí o jeito. É um rosa bebê. Rosa bebê. Bem bonitinha. E bota muito. Muito. Aí eu vou cortar ela aqui. Bem na. Deixando pertinho das gemas. Pronto. Costei. Aqui também eu vou. Enraizar. Aí eu vou cortar esse outro aqui. Vou cortar bem aqui. Perto das gemas. Cortei. E eu vou botar um doutor. Para ele se endireitar assim. Ficar bem retinho. E tão torto. Aí a gente bota assim o doutor. Enfia aqui na lateral do vaso. Aí amarra aqui. Aí ele vai se endireitar. Aí amarra o outro ali. Aí vai ficar assim. Ó. Cês viram que tinha flor. Eu cortei. Não precisa ter pena. Eu tô apostando aqui. Que é da altura do outro. Aí eu enxuguei a ceiva. Agora eu venho com a cola. Bota um pingo. Espalha. Aí fora. Não tem nenhum problema. Depois eu vou botar a estufa. Porque não ficou aqui. Caiu da minha perna aqui. Eu não trouxe logo. A vasilha aqui tem muito. Pronto. Tá podada. Agora nós vamos pra outra. Vou tirar essa daqui. Pra mim puxar essa pra cá. Aí eu vou colocar essa pra cá. Olha. Essa daqui. É uma planta especial. É uma planta especial. Ela é uma baronesa. Olha o jeito dessas flores. Já tão velha. Mas como ela. Eu podei. Mas só veio três galhos também. Assim eu não quero. Vou fazer nova poda. E esses galhos aqui. Eu vou fazer enxergo. Porque ela é uma planta linda. Quando ela tá se dando bem. No vaso. Ela fica com miolinho branco. E é de duas camadas. É linda. E bota muito. Essa planta veio pra mim. Do Ceará. Agora eu vou limpar novamente. A faca que eu tô usando. Porque já é outra planta que eu vou. Podar. Limpar aqui. Bem limpinha. Pronto. Agora nós vamos fazer a poda. Essa daqui. Eu vou fazer uma poda mais baixa. Não muito baixa. Bem aqui já tá. Bom. Olha aqui. Ela bota de buquê. Veja aí o tanto de flor que ela tem. E eu não tô com pena de cortar. Porque eu sei que o que eu tô fazendo. Vai ser bom pra ela e pra mim. Porque ela vai ficar mais forte. Vai florar mais. E eu vou ter mais flor. Olha aí. Ela já tá terminando a floração. Por isso que eu tô fazendo a poda. Quando você quer curtir a floração. Você deixa pra fazer. Quando ela estiver terminando. A floração. É esse daqui. Eu vou cortar bem aqui. Pronto. Olha aqui o botão que tá abrindo. Ó o jeito. Bem pretinha. Quando ela abre. É bem pretinha. Olha aqui. Dá só pradinha aqui. Ela tá pequena porque tá abrindo hoje. Eu é quem tô forçando. Mas olha aí a lindeza dessa. Flor. Bem pretinha. Com miolinho. Amarelo. Branco. Eu gosto de chamar centro. Não gosto de chamar miolo. Mas vocês tão vendo aí. Que é uma planta linda. E ela... Ó como é que não tá de botão. Ó. Tão de botões. Que tem. E a gente corta. Não tem pena não. Porque aqui vai ser outra planta. De agora em dante ela vai fazer uma copa. Se por acaso ela não vir dois, três galhos só num galho desse. Aí eu faço outra poda de novo. Até conseguir ela ficar bem ramificada. Pronto. Fiz a poda nas três. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Não se esqueça de deixar o joinha. De fazer um comentário. Que eu adoro Os comentários de vocês. Olha. Essa planta bem aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa planta aqui. Ela só tinha três galhos. Eu fiz a poda. Olha aí como é que ela tá. Toda arredondada. Tem sete galhos. E flora direto. Olha o tanto de flor abrindo. Abrindo aqui. Tem mais duas aqui. Que abriram ontem. Aí diz assim. Quando a planta tá com vagem. Não flora. Pois essa daqui não. Ela deu tanta flor. Que ninguém chegava às flores. Aí eu polonizei. Olha aqui o resultado. Aqui tem duas vagens. Aqui tem mais duas. E aqui tem uma. Pegaram cinco. E olha aqui. O resultado. Três. Três vagens. Que saíram juntos. Já tão é grande. Aí eu tô cuidando dela. Quando ela tá desse jeito. Com vagem. Você tem que aguar ela. Regar duas vezes. De manhã e de tarde. Que é pra ela não sentir sede. Não murchar. E tem que fazer a adubação. Com potássio. Que é. Quando ela tá. Com vagem. Ela precisa. Tá forte. Então a gente. Nessa. Empleitada aqui. Desses três meses. Com essas vagens. Eu faço três adubação. Uma vez por mês. Uma colherzinha de café. E eu boto aqui do ladinho. No cantinho do vaso. De tardezinha. E a goa. E aí ela vai ficar. Uma vagem cheia. Bonita. E boa. E boa pra. Nascer. Não vai se criar. Uma vagem veia chocha. Ruma. E aí. Eu também. Fiz a. Adubação. De cobertura. Com steak de gado. Que é muito bom também. Com steak de gado. E aí. Vou só regar. Duas vezes por dia. E deixar as vagens madurar. Com 90 dias. Elas estão maduras. Só que aqui. Já aconteceu. Com dois meses. Sem mentira. Eu estou falando a verdade. Com dois meses. E 25 dias. E eu já colhi. Vagem. Eu digo porque. Eu encontrei as vagens. Estava começando. Ainda estava dentro desse. Pedacinho aqui. Desse conezinho. E aí eu contei. Não foi três meses. Não. Muito antes de três meses. Elas abriram. E eu plantei. E germinaram todas. E eu estou terminando de vender. Estão tudo já desse tamanho. As mudas. E aí. Só que veio pouca. Só foi uma vagem. Só veio 32. Semente. Eu plantei. E não falhou uma. E eu já. Só tem. Parece que oito lá fora. Já vendi as outras. E aí. Essas aqui. Estão desse jeito. E essas vagens aqui. Elas são filha. Da viúva negra. Com esta big size. O que vocês acham? Só pode dar. Uma coisa muito bonita. A viúva negra. Ela é a planta singela. Mas é florífica. E é boa de poli. E é boa de um todo. E essa daqui é do mesmo jeito. É florífica. E é de duas camadas. E é preta também. Aí eu tenho certeza. Que isso aqui vai dar coisa boa. Coisa boa. Aí eu espero que vocês compartilhem com seus amigos. Faça tudo que é preciso. E que tenham aprendido de fazer a poda. Não precisa botar na sombra. Pode deixar no sol onde ela estava. É bom fazer a proteçãozinha. Como eu fiz aqui. Que é pra ela ramificar mais galho. E vir mais rápido. E não secar. Não desidratar os galhos. E não ter pena. Nem que elas tenham flor. Se a planta aqui não fica sem flor. Aqui eu tenho umas que não fica sem flor. É direto com flor. Aí tem que botar com flor mesmo. Não precisa ter pena. Que se você tinha aqui. Eu tirei dessa planta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu tirei. Três. Três. Seis. Oito. Oito galho. Que eu tirei das três plantas que eu bodei. Oito das três. Esses oito aqui. É pra ser só em uma. Só em uma. Olha aí o tanto que fica. Olha o tanto que fica. A poda serve pra isso. Quando ela vem. Oito galho. Dez galho. Só em uma planta. Só uma vai ficar desse jeito. A copa desse jeito aqui. E quando ela é feita. Enche de bota de várias cores. Aí é que fica linda. Bonito. Porque a que eu faço é muito assim. Pois é, meus amigos. O vídeo de hoje. Foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido. E quero dizer pra vocês. Que vocês são bem-vindos. Eu recebo de coração. Quero deixar um abraço pra todos. E você assistir o vídeo todo. Todo. Que é pra aprender bem direitinho. Que logo, logo vem outro vídeo. E você assistir o vídeo. E você assistir o vídeo. E você assistir o vídeo.